. Fotografia, Gustavo Vão Global e Majens Benfica em Liga de Futebol Nacional figura em histórica do Benfica, Luizão está no Clube da Luz desde 2003. Luizão vai manter-se ligado ao Benfica por mais uma temporada. Em final de contrato com os encarnados, o Central Brasileiro partiu para férias com essa garantia do presidente Luiz Felipe Vieira e, aos 37 anos, prepara-se para continuar ao serviço do Benfica. Como o jogo deu conta em janeiro, a base de entendimento entre o Camisola 4 e a direção estava alcançada e foi reiterada numa reunião que o Internacional Brasileiro teve com o presidente um dia antes de seguir para férias no Brasil. Após o acordo verbal, falta agora formalizar um novo vínculo contratual com o capitão de equipa, cenário que será resolvido quando o Girafa regressar a Portugal para iniciar a pré-temporada. A figura em histórica do Benfica, Luizão está no Clube da Luz desde 2003, há cerca de um ano, por ocasião de supertaça, frente ao V. Guimarães, conquistou o vigésimo troféu e ultrapassou Nané, que até então era o jogador com mais títulos pelas águias. 19. A igualdade com o Central Brasileiro. Exemplo de longevidade no mesmo clube, ao longo dos anos resistiu ao assédio de vários emblemas e manteve-se sempre fiel ao Benfica. Titular indiscutível na época passada, durante parte substancial de 2017-18 esteve impedido de dar o contributo à equipa comandada por Rui Vitória, uma vez que sofreu uma lesão mesclar na coxa direita em meados de dezembro de 2017. Apesar de ter estado várias jornadas no banco, recuperou a titularidade contra o Tom Delenante que núltima ronda, de má memória para os águias. Derrotadas na Luz por 3 a 2 ponto muito criticado no desafio que precipitou o adeus ao inédito pentacampeonato, esteve nos lances dos três golos dos beirões. Falhou o derby de Alvalade, mas voltou ao 11 a 13 de maio. Em casa, diante do Mourarense, o Camisola 4 foi titular na vitória tangencial por 1 a 0.